Já que eu apertei as armas, vou filmar, manobra de aproximação, não é o vento legal para entrar aqui no presídio, tá? Tá entrando um pouco de nordeste, então... Estão vendo? A minha ideia é encostar ali no tapete. Estou analisando ainda. Estou analisando que se o vento fica forte, eu soltar vento para cima das pedras, né? Aplausos Se o vento aumentar, ele me espreme aqui nas pedras. Se eu tivesse mais um guerreiro comigo, é tranquilo para mim. Sozinho assim é meio complicado. Cês tão vendo? Ele quer ir para as pedras, ó. Daria tranquilo, mas depois eu entro lá dentro, começo a filmar e me esqueço do mundo e a saída aqui vai ser complicado. E eu tô sozinho. Nesse dia 2 de julho de 2019, eu queria mostrar lá dentro para vocês a galeria num dia frio como hoje. Esse presídio que tem a sua formação granítica, né? Agora vocês imaginam o frio. Até lá em cima quem tirava a guarda, olha lá as guaritas lá, ó. Abortei pessoal. Abortei pessoal. Ah, deixei. Estava com tudo preparado os cabos aqui, tudo. Abortei porque entrou ali, entrou. Abortei pessoal. Se eu tô com... Isso aí é tranquilo, mas é... Eu bato com a ponta da hélice ali, eu já quebro a minha hélice. Vamos dando adeus, ó. Ó. Vê se consegue pegar aqui, ó. Amarrei a pontinha, passei um cabo por fora, que se estendeu ao longo do conversa. Era só na lateral aqui, pegar esse cabo e passar naquelas palaças lá, naquelas pontas de pau lá. E usar esse aqui, ó. O barco... Esse barco eleve. Mas se tu vier com um barco muito pesado, que não pode botar o pé e a mão ali, vai te machucar. Tu usa. Defensa. Isso aqui é defensa. Ó. Tem ar aqui dentro. O troço vai... Vai espremer. Tu tá com isso aqui, ó. Tu só bota aqui, ó. Né? Tu só bota aqui pro fora aqui, ó. Deixa bater. Não vai bater. Esse aqui vai proteger. Não vai machucar o barco e nem tu vai te machucar. Tá? Mas é coragem de usar defensa. É importante. Aí tem mais cabo, mais isso, mais aquilo. Mas eu vou levantar vela, meus irmãos. Entrou um ventinho bom. Estamos usando... Não deu pra entrar hoje. Se é vento sul, não tem problema. Mas é o... É uma frente fria que tá entrando. Esse aqui é o restinho do norte. Norte. O restinho do norte. Norte. Que tá entrando aí. Mas falou. Vocês viram ali a... A hora que eu abortei ali. Vou, não vou. Não adianta. Aí eu vou. Claro que eu vou lá. Aí depois complica. Pode ir quebrar um hélice na pedra. Aí ó. Que que é isso aí? Esse bagulho. Começa a onda. O motor já quer sair fora da... Cavital ó. Motor cavitando. Ele... O velheiro não precisa disso aí. O velheiro quer vela. Já vou levantar vela. Aí agora eu vou voltar pra casa. Ó. Olha lá. As peças da... Da ilha do presídio. Outro dia nós... Voltaremos meus amigos. Olha lá os... Aquilo lá é o urubu. É? Dois urubus lá na pedra lá ó. Olha os barcos vindo pra Rio Grande ó. Da. Olha o preso. A dão, ó. O velheiro é o doeste. É? É?